Bora pra análise sem spoilers do filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Já dê um like aqui no vídeo, então bora que te bora! E lembrando que vocês podem ser membros do canal também e ter acesso a benefícios exclusivos aqui no Bulldog Nerd. Se inscrevam em todas as nossas redes, a gente tem Discord, a gente tem Twitter, tem um tweet, tem de tudo galera. Então aqui a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo todas as nossas redes. Bom, bora então comentar sobre o segundo filme aqui do Doutor Estranho, né? É, o primeiro filme do Doutor Estranho, ele era mais um filme de origem, ele contando como tudo começou na história do Doutor Estranho. E aqui nesse segundo já é uma aventura específica que se concentra ali na parte que o Doutor Estranho, ele é um mago super importante pra manter a integridade do multiverso. É, e exatamente sobre o multiverso que esse novo filme, essa nova fase da Marvel vai concentrar a atenção porque até o Doutor Estranho agora vai precisar viajar pelos multiversos pra defender o nosso mundo ali de uma ameaça que justamente é uma ameaça ao nosso mundo e viaja pelos multiversos, né? E o fato da Marvel agora tá trabalhando essa questão, todo esse conceito de multiverso, acaba trazendo assim inúmeras possibilidades pra todo mundo trabalhar assim inúmeras maneiras os diversos personagens de todo o universo cinematográfico da Marvel. É, algo que a gente já via bastante nas HQs, mas o interessante agora é que pelo que a gente tá vendo nesse filme, algumas questões que acontecem em determinado multiverso não necessariamente afetam outro multiverso, então isso dá uma liberdade maior até pro diretor trabalhar aqui, né? Inclusive o Sam Raimi, que é o diretor aqui desse filme, a gente conhece ele ali de suspense, terror, ele consegue fazer a versão dele do Doutor Estranho aqui. É muito doido, né? Porque a gente tá acostumado com o Marvel ali, tudo muito colorido, muito alegre, cheio de piadinha e de repente a gente tem a mão ali, a gente sente a identidade do Sam Raimi mesmo aqui, a gente tem um pouco ali de uma noite alucinante, tem de arrasta-me para o inferno, várias referências de filme de terror que é algo que normalmente a gente não esperava aqui e eu adorei, véi. Nesse filme aqui dá pra ver um terceiro ato de terror, dá pra ver jumpscares, algo assim impensável pra Marvel se não fosse essa questão toda do conceito do multiverso. E o que eu acho legal é justamente assim, não tem limites pra criatividade, né? Cada diretor, a partir de agora, nessa nova fase, pode inventar o que quiser aqui dentro desse multiverso. Inclusive as possibilidades de fanservice dentro desse conceito de multiverso agora são infinitas, né? A gente agora, eu quero mais fanservice aí pra frente, quero muita referência de várias obras diferentes de HQs da Marvel aqui e eu acho que falar mais do que isso seria spoiler. Então, não vou comentar o que que aparece, o que que não aparece, mas esperem a partir de agora muitos fanservices dentro desse conceito de multiverso. E nesse segundo filme aqui do Doutor Estranho, a direção em si do Sam Raimi acabou puxando alguns personagens pra um lado bem dark. É, alguns personagens que aparecem aqui, eles mexem bastante com a história, mexem bastante com a gente que tá assistindo também. Então eu fico muito curioso pra ver a partir de agora quais personagens que vão aparecendo e que vão mexendo na história e mudando os rumos da narrativa aqui. Pra quem não nos segue ainda no Twitter, se inscrevam lá, porque a gente sempre coloca notícias, dicas lá. E uma das dicas é, antes de assistir esse Doutor Estranho 2, a gente recomendou algumas obras aí da Marvel. Então a gente recomendou o primeiro Doutor Estranho, Wandavision, What If, Loki, várias outras ali que são importantes, assim, pra acompanhar esse Doutor Estranho 2. É, um pouquinho de cada uma dessas obras que a Gabi comentou tem importância e algum elemento aparece aqui nesse filme. Não é obrigatório ter assistido nada disso, porque o filme ele é auto-explicativo, a gente entende ele mesmo sem ter essas referências. Mas quem assistiu essas obras provavelmente vai aproveitar mais, vai pegar muito mais camadas de referências e a experiência vai ser muito mais legal. Agora, um personagem que eu achei um pouquinho decepcionante aqui no filme é o Wong. Ele é um mago supremo, só que assim ele não faz nada de muito relevante, assim, pra história. Então eu me decepcionei um pouquinho com a participação dele aqui no filme. É, outra personagem que ela é importante pra narrativa, que é a América Chaves, que ela aparece aqui, é o primeiro live action que ela aparece, né? Ela acabou sendo sub-aproveitada em algum momento ali do filme, ela acaba se perdendo, sumindo ali no meio dos outros personagens. Acho que a história poderia ter explorado um pouco mais essa personagem que é bem interessante. A Cristine e o Doutor Estranho, eu amo eles juntos, mas assim, lembrando aqui que a gente tá com uma barreira sendo quebrada de diversas realidades, então tá tudo se misturando, né? Agora, uma coisa que a gente tem que comentar aqui é que a motivação do vilão do filme é algo não muito diferente de uma produção da Marvel anterior, que eu não vou dizer qual é, que a gente já viu, então não é uma motivação nova, talvez nesse aspecto a história não tenha avançado muito, né? É, acabou que não evoluiu muito, então acabou sendo repetitivo, mas do mesmo, assim. Agora, de atuações, a gente tem que comentar aqui o show, o espetáculo de atuação que a gente tem, tanto da Elizabeth Olsen, que tá totalmente absurdo aqui nesse filme, como do Benedict Cumberbatch, que eu adoro esse ator também. Os dois tão muito bem, né? O CGI domina completamente esse filme aqui, assim, como o primeiro, e a sensação que a gente tem, de fato, assim, como a gente assistiu em 3D, era que a gente tava viajando por diversas realidades naquele CGI muito louco. Aqui tá até um comentário interessante de fazer, a gente sempre fica na dúvida de indicar um filme se vale ou não a pena assistir em 3D. Nesse aqui, eu acho que os efeitos especiais estão muito bem explorados, então a experiência de assistir em 3D, pra mim, vale a pena nesse filme, sim. A qualidade, assim, da animação gráfica tá incrível, alto nível total. E a gente falar aqui também da edição e da montagem, porque é uma história que mexe muito com multiversos, histórias acontecendo paralelamente de dimensões narrativas diferentes, e a montagem e a edição deixou isso bem explicado, fica bem claro pra quem tá assistindo, tinha muita gente com essa dúvida, eu achei bem tranquilo, então nesse aspecto eu acho que o filme foi bem trabalhado também. É, mesmo até pra quem não conhece muito sobre o conceito de multiverso, tá tudo muito bem explicado. E o filme tem duas cenas pós-créditos, então fiquem até o final pra não perder nada. Bom, então fica aqui a nossa dica do filme, que é um ótimo filme dessa nova fase da Marvel aqui, com uma história bem interessante, bastante ação. Com a direção do Sam Raimi, a gente tem elementos de terror que eu acho que combinaram muito bem aqui pra esse filme. Tem lá seus probleminhas, mas é uma experiência que eu gostei demais de assistir. Então a nossa nota pro filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro nos próximos vídeos. E até a próxima! Tchau!